Estamos com o comandante do vizinho do terceiro batalhão. Comandante, o trajeto foi modificado? A organização entendeu que seria mais viável fazer o trajeto e retornar para a praça. E anteriormente eles estavam com a pretensão de subir a Goiás, até a Rio Grande do Sul, depois descer, pegar Pernambuco, passar em frente à prefeitura, e agora entrou na 21 de abril. Por que essa mudança? A organização foi que se propôs a mudança, a fim de não prejudicar os trabalhadores que estão se deslocando para que eles não sejam mais. Então, nós apoiamos a ideia e estamos aqui garantindo a segurança de todos os participantes. Obrigado, Valdade.